Tira a mão do nariz Mamãe tá tentando gravar As gracinhas que o Samuel faz Mamãe vai tirar aqui o chapuco Sambadinha, sambadinha, sambadinha Sambadinha, sambadinha, sambadinha Faz sambadinha? Faz sambadinha, mãe? Sambadinha, Samuel? Tô prestando atenção no DVD Sambadinha, cadê a sambadinha de mamãe? Sambadinha, sambadinha, sambadinha Sambadinha, não, não é pra mandar no beijo Sou eu Manda beijo pra mamãe E olha, sabe? Manda beijo Cadê o beijo da mamãe? Manda beijo Manda beijo Cadê o beijo da mamãe? Manda beijo Manda beijo Tá fazendo agora, manda beijo Tchau, tchau, Samuel Tchau, dá tchau Tchau, Samuel Tchau, tchau Dá tchau Tchau Não, o DVD não vai fazer nada Vai mamãe Olha aqui pra mamãe Manda beijo pra mamãe Cadê o beijo? Cadê o beijo? Manda beijo Sabe que tá sendo filmado, não faz Manda um beijo pra mamãe Cadê o beijo? Cadê o beijo? Cadê o beijo? Malhotro Ei, tô falando com você Quer olhar o DVD Tá vendo o DVD dele ali, ó Não quer ver Malhotro Manda beijo Cadê o beijo da mamãe? Tchau, tchau, então Tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Dá tchau pra mamãe Tchau Isso Tchau, tchau Tchau, mãe Tchau Tchau, tchau Tchau, mamãe Tchau, tchau Acabou de acordar também Mamãe mandando fazer as coisas, né, filha? Manda um beijo agora Só falta o beijo Cadê o beijo? Ah, olá Mandou um beijo Manda mais beijo Cadê o beijo? Cadê o beijo da mamãe? Ah, mas que levado Sobe no sofro, em tudo Cadê o beijo da mamãe? Ai, que beijo gostoso Fazer o monstro Ai, minha Deus É um monstro feio Faz o monstro Cadê o monstro feio? Ai, monstro feio de mamãe Faz o monstro Faz o monstro feio Ai, minha Deus É muito feio Esse monstro, mãe Faz o monstro Sambadinha, sambadinha, sambadinha Cadê a sambadinha? Sambadinha do Samuel Samba, Samuel Sambadinha, sambadinha Tchau, tchau, então Dá tchau pra todo mundo lá no Brasil Tchau Tchau, tchau Vovó Vovô Tio Buno Tia Jéssica Tio Vinícius Tia Michelle Tchau, tchau Dá tchau Tchau, tchau Então Dá tchau, tchau Tchau Isso, tchau Tchau, tchau Tchau É Manda beijo Manda beijo Tchau Ai, monstro feio, mãe Cadê o monstro feio? Só falta o monstro Monstro feio, mamãe Cadê o monstro feio? Não quero fazer mais, chega, tá bom, mamãe Tchau, tchau Tchau Tchau, Samuel Tchau Dá tchau Tchau, tchau Tá bom, parei Manda um beijo, hein, tchau Manda um beijão Manda um beijo Tchau